Fala galera, a dica de hoje é aqui na Overpass. Primeiro se posicione encostado nesse canto embaixo da escada da ligação. Agora você vai mirar bem no meio da intersecção dessas linhas mais escuras no teto. E aí é só agachar e soltar a flecha com o botão esquerdo do mouse. Essa flecha vai rebater na escada, atravessar a janela e estourar lá no esgoto, facilitando um redomínio dessa região e cegando qualquer oponente que estiver marcando por ali. E se você quer aprender muito além do básico do CS, acesse gamesacademy.com.br e se torne um assinante.